Pessoal, mais uma pra quem gosta de espécie, só tenho três vasos dela, essa daqui é a Gutata cetro de esmeralda. Gente, isso aqui é um espetáculo, uma das florações mais legais que eu já vi, porque ela é uma planta que dá um porte um pouco mais alto. Daqui são mais ou menos 12 a 18 meses pra começar a primeira floração, tá? E ela dá um cacho de flores muito legal, ela dá um cacho do jeitinho que tá aí na tela, e por isso que ela tem esse nome de cetro de esmeralda, porque o bubo é meio compridinho e dá aquela pelota de flores esverdeadas em cima. Fantástica, tá gente? Tenho quatro vasinhos dela somente, então aproveite pessoal, põe no catálogo que isso daqui, aliás, põe na coleção que provavelmente não venha mais, vai sair do catálogo.